Exigimos o aumento geral intercalar dos salários ainda este ano e que em 2023 o aumento seja de 10% com um mínimo de 100 euros. Para os que dizem que é muito, vem aí uma espiral inflacionista, afirmamos que a dita espiral já cá está. E é insuportável que começam a faltar bens e serviços essenciais juntamente com outros a que tínhamos acesso e estão cada vez mais comprometidos. Não falamos de luxo, falamos do necessário que permita viver com dignidade, que permita a realização pessoal de cada um, dos seus filhos e das suas famílias. Sim, camaradas, aumentar já os salários, exigir um aumento de 10% com um mínimo de 100 euros em 2023, porque a única justificação para não o fazer é a exploração. Porque a riqueza que criamos todos os dias com o nosso trabalho permite outra distribuição e mais salários. Querem cortar? Cortem-nos dividendos, nas PPPs, nas ajudas ao grande capital. Exigimos o aumento do salário mínimo nacional ainda este ano para os 800 euros e em 2023 para os 850, porque os 760 que o Governo quer significam 677 euros líquidos. E é a hora de acabar com os salários de miséria. Exigimos o aumento das pensões, porque depois de uma vida a trabalhar, o mínimo que se pode fazer é garantir um envelhecimento com dignidade. E o valor das pensões e reformas hoje não garante uma vida digna, não pode ser reduzido, tem é de ser aumentado. Exigimos a regulação dos preços, dos bens e serviços essenciais, a fixação de preços máximos, a tributação dos lucros e, de forma mais intensa, dos lucros que resultam do aproveitamento da guerra e das sanções. Exigimos justiça social, uma luta que vai continuar e intensificar-se nos locais de trabalho, nas empresas e serviços, no setor privado e no setor público. Luta que vai assumir a forma de greve, por exemplo, e para referir apenas algumas, no dia 25, no metropolitano de Lisboa, nos CTT, dias 31 de outubro e 2 de novembro. E luta que continua com o plenário, no dia 27 de outubro, da Frente Comum, em frente à Assembleia da República e com a greve nacional que a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, hoje anunciou para o dia 18 de novembro.